A diplomação é o ato solene no qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e por isso está apto a tomar posse no cargo. Além dos vereadores eleitos, os suplentes também são diplomados nesta ocasião. Em Colinas, a diplomação aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 16 de dezembro, no Colinas Club Center. A 29ª Zona Eleitoral em Colinas obteve 21.111 votos em 70 sessões espalhadas por todo o município. Em um dia de votação pacífico, tranquilo, demonstrando o caráter respeitoso do povo colinense. O povo de Colinas está de parabéns pela serenidade com que agiu, pela tranquilidade, pela transparência. Ao contrário de outros lugares, nós não tivemos aqui casos de violência, de mortes, de tentativas de homicídio, e sequer de disparos de armas de fogo. Então, mostra mais uma vez o quão educado, o quão sereno, o quão cordato é a população de Colinas e eu só tenho a agradecer pela compreensão que o povo de Colinas também tem do nosso trabalho. Isso é o mais importante, é saber que a gente fez um bom trabalho. Esse evento é de sumar importância, tendo em vista que isso aqui concretiza todo o processo eleitoral, firmando a democracia que foi conquistada aqui no município de Colinas. Eleita pela terceira vez, agora com 11.097 votos, a prefeita Valmira agradece a população pela conquista. Hoje as minhas palavras são de gratidão. Gratidão a Deus em primeiro lugar. E gratidão ao povo de Colinas. Gratidão ao líder político, o grupo que me apoia. Zé Henrique Brandão, Marco Brandão e o vice-governador Carlos Brandão. Também ao ex-prefeito Zé Henrique e Everto Costa, que me transmitem todo dia as suas experiências, como eu devo prosseguir. Muito obrigada a todos vocês, por eu ser diplomada pela terceira vez, prefeita do município de Colinas. Obrigada, meu senhor. Eu vou fazer de fim, vou fazer uma administração como fiz sempre, sem mudar minha personalidade, sem deixar me levar pela vaidade, pensando principalmente no bem do próximo, daqueles menos favorecidos. E também na nossa comunidade, no desenvolvimento, no sucesso da nossa princesinha do Medo Sertão, para que Colinas se torne a capital do Medo Sertão. Obrigada a todos.